Sejam bem-vindos ao programa com o apresentador mais lindo, que, se não emagrecer, está sujeito a apresentar o presidente Fernando Rocha. Ora bem, meus amigos, bem-vindos ao Pi de Sexta-feira. Espetacular. Ora, quero informar o pessoal que fez o Open Mic, que levanta o braço, para ver se eles estão aí os quatro. Um, dois, três, 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 quatro, lá fundo. Ora bem, cinco, neste caso cinco, pois. Vou-vos informar que tive a ter uma conversa com o realizador e a vossa intervenção aqui no programa vai ser um programa especial chamado Open Mic. Como é muito tempo, vamos fazer um Pisa em Pé especial Open Mic, que vai para domingo. Ok? Só com vocês os quatro, cinco neste caso. Dá para um programa inteiro. E é isto, meus amigos, se vocês forem, tiverem uma venha humorística, que querem e quiserem experimentar, ou meter nois, porque há de tudo, não é verdade? Podem vir aqui. Há o Pisa em Pé. Ora bom, tenho aqui um papel que eu vou adorar ler. Isto é uma piada de um dos admiradores. Eu não gosto de dizer fãs, porque fã, ao contrário de o que muita gente escreve que é F-A com um til, isso está mal escrito. Fã é com F-I-N, que é a abreviatura de fanático. Portanto, fã só do Futebol Clube Porto, não é nada. E pronto, vocês são fãs, vocês são fãs de quem quiser, caralho. Bom, vou-vos dizer como é que vocês devem tratar as mulheres. Que idade tens, minha menina? Nove. Desde os nove anos, até aos... Que idade tens, minha menina? Dezenove? Ela é essa. Até aos setenta e nove, dos nove aos setenta e nove. Ora bem, com nove anos, leva-la para a cama e conta-lhe uma historinha. Com dezoito anos, conta-lhe uma historinha e leva-la para a cama. Com vinte e oito anos, não precisas contar a história porque ela leva-te para a cama. Aos trinta e oito, ela é que te conta uma história para te levar para a cama. Aos quarenta e oito, ela conta-te uma história para evitar ir contigo para a cama. Aos quarenta e oito, ela é que te conta uma história para a cama. Aos quarenta e oito, tu ficas na cama porque não queres levar com a puta da história. Aos sessenta e oito, se a levares para a cama, vai ser uma história do caralho. Muito bom. Obrigado ao Pedro que me mandou esta piada. Gostei muito. Para eu dizer aqui, no Pissem Pé, isto é da autoria de uma das pessoas que vê o programa e mandou isto. Muito bom. Ora bom, e eu não vou demorar muito mais tempo, quero uma grande salva de palmas para o meu próximo convidado. Guilherme Fonseca. Ele também merece. Boa noite. Estás boa? Eu gostava de começar por pedir uma grande salva de palmas aos comediantes que atuaram aqui antes de mim, por favor. Uma grande salva de palmas para todos. Atenção, para os comediantes, e não só, eu acho que o Fernando Rocha também merece uma salva de palmas, por favor. Uma grande salva de palmas para todos. Também merece. Não quero estar a ser injusto. Não quero estar a ser injusto. Acho que merecemos todos. Mas João Miranda, era assim... João Miranda, disse bem o teu nome? Miranda? Pá, não percebo que estou... Parece que estás com uma merda na boca. Um salva de palmas para ele, por favor. Ele merece, ele merece. Estivaste bem, estivaste bem, estivaste bem. Ah, foi o Rocha, não é? Eu percebo, eu percebo. Eu vim de Lisboa, mas atrasado, que era para não vir a tempo de... Não, e também veio aqui uma dupla de comediantes, não era? Era que era o Bucha e o... Pera, peraí, peraí, peraí. Vamos com calma. É, o nome da dupla é o Bucha e a Rita Pereira. Eu salva palmas também para eles, que eles merecem, não é? Também merecem, também me merecem. Olha, 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 olha. Tu, olha, não grites que isto não é uma novela. E eu queria pedir também, que eles merecem, uma salva de palmas para as câmaras que estão a gravar aqui isto. Pronto, uma salva de palmas. Vocês, peraí, olhem para este gajo que está aqui de joelhos, não te mexas, fica no sítio onde tu estás. Vocês conseguem apanhar, vocês, os outros câmaras, conseguem apanhar este gajo? Apanha lá este. Apanha lá este. Olha para isto. Este cabrão está de joelhos, à meia hora, a filmar a cara de mulheres, meu. Está pronto para fazer pornografia. Olha para isto. Já viste? Chega aqui. Como é que tu te chamas? Jorge, chega aqui, Jorge. Anda para a palma comigo. Dois minutos. Anda cá. Estavas à espera disto. Não filmes! Isto agora é sobre ti. Aponta lá, aponta lá a câmera para baixo. Como se estivesse assim. Dois segundos. Aponta assim para baixo. Vocês já não viram uma data de filmes filmados assim? Olha para isto. É que as pessoas... Não, não. Agora ficas assim, até ficar desconfortável. Não, estou a brincar. Pode ser. Como é que te chamas? Cláudio, não é? Eu não percebo. Eu não percebo. Para o Roberto. Uma salva-palmas para o Roberto, por favor, porque ele merece. É quando um gajo descobre que ele fez pornografia que percebe de onde é que vem o gel, não é? Está impecável este cabelo. Está impecável. E ele continua a filmar caras de mulheres, meu. Isso é desconfortável. Ele leva isto para casa. Vocês têm noção. Olhe lá para a câmera. Você sabe o que é que ele vai usar estas imagens para fazer, não sabe? Para ir buscar o gel. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Ainda não disse nada, Rocha. Ainda não disse nada. Não disse nada ainda. Não disse nada. Não, mas é sempre um prazer. Porquê é que estás a filmar se isto está... Ouve, eu acabei de mostrar um câmera. E tu estás com o telefone... Pôs essa merda. Tu estás a filmar para quê? Estás a filmar o filme. Estás a filmar o filme. Isso faz algum sentido. Essa merda. Pôs o telefone. Diverte. Bebe um copo. Ah, é para te lembrar. Estás tão bêbada que precisas de gravar para te lembrar. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu há domingos que eu acordo e vou ao telefone para ver nas fotos onde é que eu andei. Onde é que eu estive. Onde é que eu estive. Acontece muito quando eu venho cá acima. Eu adoro ser convidado para vir a tua cá acima. Desta vez foi o Fernando Rocha, o Rui Charaia. Eu gostava de ter uma salpalmas para eles, por favor. Eles merecem. Eu gosto muito. Isto quebra. Eu gosto muito. Desculpa. Estás a rastejar. Olha para esta merda. Porquê é que não contrazes um anão e faz a primeira film? Isto quebra não tem que andar de joelhos. Como é que é um anão? Aqueles joelhos. Não, eu vou só lá filmar umas merdas para o YouTube e ninguém repara em mim. O caralho é que não repara em ti. Recife verde. Não. Estou maluco. Estou maluco. Estou maluco. Porque o gajo ainda por cima sabe focar e tudo, meu. Com uma grande angular a tua picha de 2 cm parece 17, meu. É da câmera. É da câmera. É da câmera. Um gajo faz zoom e de repente... Oh, o que é isto? É só a limousina esta merda. Não, mas eu gosto muito de vir atuar cá acima, mas eu sou sincero. Eu fiz 30 anos há pouco tempo. Eu não sei se alguém aqui tem mais de 30 anos. Não sei o que é se eu estou a rir. Tens mais de 30 anos, não é? Tem mais de 30 anos? Quantos é que tem? 19. É, dá. Em cada perna. E então... Então... Pai, eu fiz 30 anos e há uma coisa que eu reparei logo assim que fiz 30 anos. É que as ressacas estão completamente diferentes. Vocês já repararam isto? Vocês fazem 30 anos e começam a entrar nos 30 anos. As ressacas ficam completamente diferentes. Porque lá em baixo eles vão e bebem um cote de vez em quando. Vão jantar fora, bebem um vinho tinto e tal. Chego cá acima. Bêbados do caralho vocês. Bebem tanto vocês. Eu sinto que pareço um dirigente esportivo. Estou sempre bêbado. Eu não sei como é que isto acontece. De repente sou o Vilarinho. Eu passo de Coimbra. Passo de Coimbra de comboio e sou o Vilarinho. Estou sempre bêbado. Eu não sei como é que é isto. Pai, eu chego cá acima e eu começo a reparar. Com 30 anos as ressacas ficam completamente diferentes. Porque eu lembro-me quando eu tinha 18 anos. Eu via. Então na tua idade eu via ou queria e nem me lembrava. Estava incrível. Usava camisolas assim com pelo e tudo. Estava incrível e nem me lembrava. Mas um gajo quando é mais novo. 18 anos. Um gajo apanha assim de bedeiras. E no dia seguinte acorda, não é? Está assim com o meu bocadinho de ressaca e basta senifar um bocado um copo de água. Está bom. Bora. Bora bem copos. Não é? Um gajo cura logo a ressaca. Eu com 30 anos não. Eu com 30 anos já preciso de um fim de semana para curar a ressaca. Não é? Mas já preciso estar ali. Tipo um gajo que sai sexta à noite e já preciso. Domingo. Ligue-me. Que eu até lá não consigo falar. E pá, eu acho que ao longo da vida, quanto mais velhos nós ficamos, não é? Quanto mais velhos nós ficamos, pior a ressaca fica. Vocês já viram? Por exemplo, vocês já viram um velho de 70 anos a atravessar uma rua? Já viram? Primeiro cagam nas passadeiras. Não querem saber? O que é que é para a passadeira, não é? Fala-se que safode a passadeira. E depois, eles atravessam a rua e estão sempre assim. Ai, caralho. Eu não devia ter bebido aquele fino em 92. Os gajos ainda estão com uma ressaca que apanharam há 92 anos. Pai, eu não consigo. Eu venho cá acima, eu apanho uma bedeira num dia e fico a sofrer. Fico a sofrer uma semana inteira. Pai, eu não percebo. Mas vocês sabem receber. Há pouca gente no país que saiba receber como vocês cá em cima no Porto. Pai, isto é uma verdade inacreditável. E atenção. Eu nem digo isto, eu nem digo isto porque estou a atuar aqui. Vocês podem ver vídeos meus lá embaixo em Lisboa e eu digo a mesma merda. Vocês cá em cima sabem receber. Inacreditável. Porque vocês só têm duas mudanças. Sabe, os carros têm cinco mudanças, não é? Vocês cá em cima no Porto têm duas mudanças. Ou adoram um gajo, ou foda-se, vou-lhe partir a boca. Não querem saber. Há duas mudanças que vocês têm. Vocês ou adoram um gajo, puta, aquele gajo é o melhor. E aí, vou-lhe pagar um fino. Ou então é o outro que é foda-se, vou-lhe partir a boca. Não há meio termo. Vocês têm uma coisa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, que é, eu passo Coimbra e entro num campo de agressividade fofinha. Não é? Vocês são agressivos que má merda parece que me vão bater, mas adoram-me. A sério? Porque eu estou lá embaixo em Lisboa e a malta quando gosta do meu trabalho e me reconhece na rua, ou sabe que eu faço televisão e que me reconhecem em minha cara de qualquer lado, as pessoas entram na face que eu gosto de chamar o pancada na namorada. Que é, imagina que isto é a namorada. A malta em Lisboa é magrinha. Imagina que isto é a namorada. E então, quando me reconhecem na rua, eu estou a andar na rua e a malta reconhece. Aquela pancadinha com a parte fora da mão, não é? É o chamado carrilho. Só uma pacadinha. Está assim a namorada, mas é sempre assim para dentro, é uma espécie de cena contida. Está o Guilherme do outro lado da rua. Puxa, olha ali, está ali o Guilherme. Está ali o Guilherme. Pá, eu juro, eu saio do comboio em Campanhã, saio do comboio e há um cabrão, quatro linhas lá ao fundo e diz assim, oh, tu, anda cá cabrão. Tu és da televisão, filha da puta, dá-me um abraço. E eu, o que é isto? O que é isto? Está bêbado? Está gritar do outro lado da estação de comboios? Como é que vocês se pedem em casamento uns aos outros? É casada? Não é casada? Como é que quer saber? Está em segundo plano? Qual é o primeiro? Não, não, não. 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 Ah, como é que vocês se pedem em casamento uns aos outros com essa agressividade fofinha? Agressivos da merda? Já viram? É melo, não. Vocês imaginam, arranjam um anel, não é? Com uma caixinha, põem no bolso, estão com a vossa noiva, na vossa vida e de repente metem-se no joelho? Oh, filha da puta. Isto é para sempre, ou levas da boca, caralho. Transformam-se. Vocês passam. E é assim, para uma pessoa de Lisboa, eu tenho que me habituar à maneira como vocês falam. Vou ser honesto, já vieram aqui quatro comediantes e eu percebi para aí um. E esta merda, Rocha, esta merda não tem legendas, eu não percebo isto. Eu percebo para aí um, porque vocês falam de uma maneira completamente diferente. Só uma pergunta, e esse um não sou eu. Estás a ver? Não percebo. É que nem dá, não dá. Não passa e... É que nem percebo. Não percebo o sotaque e a camisola. É que não percebo. Não percebo. Estes burloques da merda, isto já não se usa desde o 82. Mas... Mas... Não percebo, não percebo. Mas pronto, depois no YouTube a malta vai perceber, eu não sei, eu aqui não percebo. Mas... O que é que estava a dizer? Vês, agora testei isto. Agora não sei o que é que estava a dizer. Ah, isto é a internet, depois um gajo curto. Corta. Não, mas já tinha passado o casamento. Estás a ver? Estava aos joelhos. Já vai de lá mesmo, não é? Não, não, não. Espera, espera. Espera. Só cá em cima é que um gajo me olha com um ar muito sério e diz assim, Estavas de joelhos. O que é isto, meu? O que é isto? Está tudo bem? Vocês funcionam de uma maneira... Eu não estou habituado a isto, meu. Está aqui uma criança e aquele cabrão. O que é isto? O que é que estás aqui a fazer? Quinta-feira, à meia-noite e meia, estás aqui. Não, não, não. Se precisaste saber como é que vai ser o teu futuro, só tens que olhar para aquela mesa. Mas, só, quando precisaste perceber, continua-te a deitar a esta hora que acabas assim. Mas, o que é que eu ia dizer? Está ali. Está ali, está ali. Como é que eu vou ser no futuro? Está ali, aquela foto. Pode chegar mais, já há foto de perfil para pôr no teu. Mas, o que é que eu estava a dizer? Vocês falam de uma maneira completamente diferente. Pai, eu não estava preparado. Metade da minha família é de cá de cima do Norte. É do Porto, mas principalmente de Viena do Castelo. Não sei se aqui é alguém de Viena do Castelo. Metade da minha família é de Viena do Castelo. Pai, é uma pessoa habituada só a ouvir as pessoas a falar de uma maneira completamente diferente. Não é? O que é isto? Gostas de ir ao mosteiro? Agora estou-me a tentar comer. O que é isto? Ouve, eu para ir ao teu mosteiro vai ser uma batalha. Mas, mas... Porque um gajo queres-te ouvir? Não, lá em cima no Porto diz-se muitos palavrões. Eles lá em cima, um caralho é uma vírgula. Sabe, galera? Um caralho é uma vírgula, lá em cima diz-se muitos palavrões, diz-se muitos palavrões. A gente ouve isso lá em cima. Pai, eu lembro-me da primeira vez que vim a tua cá de cima. Vim a convite do Rixará e vi a um sítio que eu não sei se vocês conhecem. Ou vocês já ouviram falar, porque acho que entretanto fechou, que era a Tertúlia e Castelense. Vocês já ouviram falar? Pá, vim a atuar a Tertúlia e Castelense. Na Maia, exatamente. Obrigado, espanhol, por saberes onde é que é. Obrigado. Não sei o que é que está a acontecer. Se houver ali um alemão também que eu quero traduzir, não? Não? Está bom? Acabámos aqui a ONU? Está bom, então. Posso continuar? Castelha da Maia. Está bom, obrigado. Já te peço umas tapas. O que é que está a acontecer, meu? Vocês não têm que trabalhar amanhã? Alguém trabalha aqui amanhã? Tudo despedido já, meu. Tudo ressaca. A grávida também trabalha amanhã? À que horas? Às noites? Às noites? Vamos fazer assim. Vamos ignorar o facto de eu ter perguntado a uma grávida o que é que fazia amanhã? E ela tem respondido. Faço noite. Vamos esquecer isso. Mas, onde é que eu ia? Ah, estava a falar dos palavrões. Pai, nunca mais me esqueço. Eu vim de carro para atuar na Tertúlia e Castelense. E estava completamente perdido. E eu pensei, não, aquilo é mito. Não se diz assim tantos palavrões lá em cima no norte. É uma estupidez. É mito, é estereótipo. Nós lá embaixo em Lisboa é que achamos que lá em cima as pessoas no Porto dizem muitos palavrões. Nunca mais me esqueço. Estava completamente perdido com o carro. E eu lembro-me que parei numa rotunda. E eu não sabia para onde é que ia. Como é que ia? Para a Tertúlia e Castelense. E vinha um senhor a descer a rua assim, de fato, com uma pastinha de um portátil. E eu nunca mais me esqueço que eu parei o carro, abri a janela. O meu carro é velho. Abri a janela. E então o senhor vinha a descer a rua e eu virei-me assim e disse assim. Olha, desculpe, sabe-me dizer como é que eu vou para a Tertúlia e Castelense? E ele olhou para mim e disse assim. Ui! Vai ter que andar de caralho! Malta, o que é andar de caralho? É o vosso metro de superfície. Se eu quiser andar de metro de superfície, tenho que dizer. Olha, era dois bilhetes para andar de caralho. É o quê? Não faz sentido. Não faz sentido. É que não faz sentido. Mas há mais coisas que vocês dizem que não fazem sentido. Não há. Vocês falam e eu... Passam. Não percebo. Nós lá em baixo, quando estamos a falar de punheta... Está-se a rir a grávida? Agora era quando não se podia rir. Se tivesse sido punheta, eu não estava nessa situação. Não é? Estou só... Só a dizer... Só a dizer... Malta, é só científico. Se tivesse sido, não era... Estou só a dizer. Mas bom. Nós lá em baixo, quando falamos de punheta, quando falamos de masturbação, nós associamos um verbo à masturbação, que é completamente diferente do verbo que vocês associam cá em cima. Nós, quando falamos de masturbação, nós dizemos eu vou só ali bater uma punheta. É o verbo que nós associamos. Não sei como é que é em Espanha. Mas cá em cima no Porto é completamente diferente. Vocês usam o verbo porque não faz sentido nenhum. Que é... O xará já atuou, está ali a tocar uma punheta. Tocar? Como se fosse Vivaldi, caralho. Vocês imaginem perguntar assim ao maestro, ouça o maestro, o que é que tocou hoje? Olhe. Comecei por tocar Chopin, depois Verdi, e acabei a tocar uma punheta. Em dó menor, a punheta. Eu não percebo, eu não percebo. Eu não percebo. Mas isto é para o YouTube, e isto é boa ideia. Vou-te ser sincero. Salve palmas para o Fernando Rocha, que se lembrou de pôr isto no YouTube. Eu já percebi porque é que o teu programa tem este... A tua cena tem este trocadilho, não é? Pisa em pé, pisa em pé, não é? Aquela cena da pila e o caralho. Eu já percebi. Porque eu costumo usar o teu YouTube para disfarçar quando tu ouve porno, e alguém entra na sala, ui, não, é um vídeo do Fernando Rocha. Sabe de um gajo que abre para aí oito tabs? Vocês sabem, os punheteiros. Vocês sabem para aí... Abrem para aí oito tabs no computador e o último é um vídeo para disfarçar. Se alguém entra, vocês... Oi, o que é isto? Não, estou só a ver o Fernando Rocha. Estou só a ver a comédia do Fernando Rocha. Mas é verdade. Eu curto o YouTube, eu curto as redes sociais, mas eu tenho tido massa experiências, vou-vos ser honesto. Eu durante algum tempo fiz um programa que se chama Curto Circuito. Não sei se vocês já ouviram falar. Obrigado pela palma. De facto, só merece uma. Eu percebo. Eu percebo. Tem tanto de palmas como da audiência. Mas... Faz sentido. Mas eu fiz o Curto Circuito durante algum tempo, durante mais ou menos três anos. E toda a gente dizia assim, Dilema, agora é que vais começar a fazer o Curto Circuito? Tu prepara-te! Vais começar a receber pedidos de amizade, vais começar a receber mensagens no teu Facebook! E eu... Pá, estou preparado? Estou preparado? Agora aposto-te relato. Estou preparado. Primeira semana? Impressionado. Duas semanas? Impressionado. Um mês? Nada. Três meses? Opa, finalmente que nada. Não apareceu. Ao fim de seis meses eu recebi a primeira mensagem. Ok? E a primeira mensagem dizia o seguinte. Eu não sei se vocês aqui conhecem a Carolina Torres. Conhece a Carolina Torres? A mesma menina que bateu uma palma agora também curtiu a Carolina Torres. Pronto. Carolina Torres, para quem não conhece, é uma rabriga que é atriz. Ou é o rabo, o quê? Mas que conversa é esta? Só porque ela subiu umas escadas e se viu, pronto. Ficou famosa pelo rabo. Ela ficou famosa pelo rabo. E a Bahia nunca mais me esquece. Eu fiz programa com ela. E no fim do programa nós tínhamos acabado. fomos para os nossos computadores. Estávamos a desligar as coisas e ir para casa. Acabar o programa. E eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte. Olá, Guilherme! Logo assim. Este tom porque tinha ponto de exclamação. Olá, Guilherme! Segunda linha. E é aqui que se descobre que o Fábio, não sei se está cá o Fábio hoje. Boa, Fábio. É aqui que se descobre que aquele gajo sabe negociar. Porque o Fábio disse olá, Guilherme e na linha a seguir já começou logo a negociar comigo. Porque o Fábio disse olá, Guilherme. Eu quero o número da Carolina Torres. Pau! Pé juntos! Vamos ao que interessa. Ai, não! Ai, não! Terceira linha. O que é que o Fábio disse? Troco o número da Carolina Torres por duas primas. Juro que recebi esta mensagem. Troco o número da Carolina Torres por duas primas. Pai, eu chamei a Carolina que estava assim ao meu lado e disse assim ô Carolina, liga esta merda. E a Carolina foi ao meu computador a ler uma mensagem e disse assim epá, que nojo! Que nojo! Estes pointeiros, estes Fábios pointeiros. Que nojo! Que nojo a mandarem estas mensagens. Que porcos, meu! Que merda! O mundo está cheio de porcos e de Luís e Casey. Que merda! Então o que é que eu fiz? Disse com a Carolina não me preocupes eu sei o que é que eu vou responder a isto. Pai, eu sei o que é que Pau! Carolina, não me preocupes senta-te aqui. Sente-te aqui. Olha o que é que eu vou responder. Eu respondi. Olá, Fábio! Com ponto de exclamação. E depois eu disse Carolina, não me preocupes. Olha aqui. Olha o que é que eu vou responder. Tudo bem! Mas primeiro manda foto das primas. Ah, imagina que eram boas, meu. Imagina, não é? E depois eu recebi uma coisa pá, e uns meses depois eu recebi outra coisa na minha caixa de e-mail. Na minha caixa de mensagens no Facebook. Pá, que eu não esperava receber e que eu acho que é uma coisa comum das mulheres receberem. E se vocês já estiverem recebidos pá, estejam à vontade. Eu faço parte do grupo que é recebi e não há outra maneira de dizer isto uma pila. Alguém aqui já recebeu uma pila? Já? Nunca recebeu uma pila? Na vida ou numa mensagem? Nunca recebeu? Já nem percebo. É espanhola também? Uma pila? Não percebo. Já alguém aqui recebeu uma pila por mensagem, por foto ou por... não? Quantos gajos aqui já mandaram uma foto de uma pila? Eu já mandei. Claro que já mandaste. Por engano para a minha mãe. Enganei, mandei um caralho para a minha mãe. Pá, eu vou ser honesto. Eu não sei como é que uma pessoa me manda uma foto da própria pila. Eu nunca tinha visto. Eu nunca mandei uma da minha. Não sei como é que se tira. Pá, eu não sei como é que vocês fazem para tirar fotos das vossas pilas. Eu não sei qual é o ângulo. É de cima? É de lado? É de baixo? Para se ver um gajo cá em cima? Não é? Para ficar assim... É de cima ficar aqui e um gajo ficou ao lado. Tipo em plástico da sua própria pila, não é? Com um sinal. Pá, eu não sei como é que isto funciona. Pá, eu recebi uma foto de uma pila. E eu vou ser honesto. O gajo que me mandou a foto da pila e quem quiser eu a seguir mostro. Eu sei que tu queres ver. Quem quiser eu a seguir mostro. Venham ter ali comigo que eu mostro a foto. Pá, eu recebi uma foto de uma pila e o gajo que me mandou a foto da pila dele primeiro não disse nada. Não disse olá Guilherme com ponto de exclamação. Não disse olá Fábio, nada. Foi logo. Foto da pila. E segundo, a pila não vinha... Como é que eu ia dizer? Não vinha... Não vinha a cantar o hino. Não, vinha assim tipo... Vocês sabem que quando é domingo e estão a ver televisão e estão com a mão dentro dos calções e vocês estão a ver... Estou-se a bandeira está a meia-aste. Não é? Aquela fase é que vocês não sabem... Oh, oh... Não é assim a meia-aste. O gajo mandou uma foto da própria pila nesta fase. Portanto, eu nem recebi uma pila ereta. Eu recebi uma pila que parecia o fiambre quando vocês vão ao Pingo Doce e a senhora do Pingo Doce pede para vocês fatiarem. Sabem? Vocês dizem assim... Vou querer... Vou querer... Senhor, está-se a rir demasiado. O que é que está a acontecer? É por ser da perna extra, não é? Está a fazer a piada. Eu percebo, eu percebo. Está a fazer aquela graça. Eu percebo, eu percebo. Está a fazer a piada lá dentro da cabeça. Não tem mal. Vocês sabem quando vocês vão ao Pingo Doce e vocês dizem era fiambre e a pessoa que está atrás do Pingo Doce faz sempre uma pergunta. É para fatiar? O gajo me mandou uma pila dele e nem sequer estava... Não, estava assim meio-meio, não é? Então eu recebo uma foto de uma pila assim. A foto tirada de cima para baixo com um tapete lindo marroquino. Lindo. O tapete do gajo era incrível. Eu desviei-me da pila, não é? Eu desviei. E depois o gajo... Eu não sei se há aqui pessoas que façam a depilação aqui. Está aqui uma mosca. Conversa de merda atrás, não é? Eu não sei se vocês têm aqui homens que depilam, se rapam, se tiram, se passam o quarto a relva. Não sei como é que vocês fazem. Mas o gajo nada. O gajo nada. O gajo desde 72 que não tirava nada. Aquela merda estava tipo Monsanto. Estava... E então o gajo tirou a foto de cima assim meio-meio com um tapete marroquino e assim com um cabelo aqui de baixo parecia uma barba. Então eu olho para uma foto e eu olho para a foto a primeira vez que eu abri aquela merda e disse Ah, mandaram uma foto no Talibã. E o que é isso? Isso é uma ameaça de morte. Estou fedido. E estes foram basicamente as duas únicas experiências que eu tive com mensagens no meu Facebook. Três anos de CC e eu só recebi uma pila e o pedido do número da Carolina Torres. Não é nada. Porque eu estou naquela fase. Epá, eu só faço programas que ninguém vê. Eu trabalho no canal Q. Quem é que vê o canal Q? É que nem a minha mãe. Eu trabalho na Cic Radical num programa chamado Curto Circuito que era fixe há 20 anos. Quem é que vê? Ninguém vê. Eu estou naquela fase da minha carreira a que eu dou o nome de Salvador Sobral. Eu vou explicar porquê. Porque as pessoas olham para mim no meio da rua e ficam assim na dúvida. As pessoas olham para mim e não sabem se me reconhecem da televisão ou da farmácia. Sabem? E depois as pessoas quando me reconhecem quando me reconhecem é só assustador. É só assustador. Eu lembro-me que uma vez parei o carro no semáforo e quando eu olhei para fora do vidro estava um gajo fora do vidro assim a olhar para mim pá, nós lá embaixo dizemos Mitra vocês que em cima dizem Guna, não é? Vocês diziam Guna? Guna, não é? Aquele malta que quando está no passeio vocês atravessam para o outro lado. Chamam logo um Uber, não é? só que pá, estava um Guna da pior espécie assim a olhar para mim pá, mas com pior aspecto. Imaginem o Guna que faz os outros Gunas atravessarem o passeio. Estão a ouvirem esse gajo? Pá, o gajo está assim ao meu lado e eu estou parado no semáforo não é? Nunca mais fica verde e o gajo está assim ao meu lado assim a olhar para mim e eu, oh caralho tenho que comprar um carro novo este já foi este já foi vou dizer a Deus este carro este já não é meu este é dele vou tirar a chave e dar está aqui leva-se eu não quero levar um tiro leva-se a merda eu olhei para ele e fiz assim pronto, baixei o vidro o carro ainda é o mesmo é o mesmo está mais velho ainda nesta história e o gajo olhou para mim e disse assim oi! oh! porque eles fazem sempre assim uns barulhos, não é? não sei o que está a acontecer oi! oh! o gajo nunca sabe distinguir um Guna de um pastor, não é? e eu fiquei oi! psiu! oh! ferrei! oh! oh! e eu estou parado dentro do meu carro e olhei boa tarde tudo bem e ele oh! tu não és aquele do ciclo radical e eu olhei para ele e disse pá infelizmente sou nesta situação sou estou a ser estou a ser pá e ele disse essa coisa que eu estava menos à espera de ouvir em toda a minha vida porque há um Guna que está fora do carro a olhar para mim e disse-me assim ah! I know! I know o quê? eu acabei de dizer que sou I know o quê? e o gajo conseguiu olhar para mim e fez palitou um dente e foi embora e eu o quê é isto? eu não percebo quanto tempo é que eu já fiz? nem sabes, não é? estás a cagar tu precisas de conteúdo para o YouTube estás a cagar é só o Rocha dorme ele está a olhar para mim e está assim mas ali atrás está a dormir ele está a dormir está a dormir mas eu gosto eu gosto eu gosto muito de vir a tua cá acima eu gosto genuinamente de vir a tua cá acima fico sempre em hotéis curto ficar em hotéis pá eu acho que é uma cena muito Tuga um gajo ficar em hotéis e curtir Portuga o género Tuga que nós temos aqui dentro de nós solta-se quando nós ficamos no hotel vocês já viram todas esta merda não sei se em Espanha é igual desculpa estar a ostracizar esta parte do do espetáculo não sei como é que é em Espanha mas nós Tugas quando ficamos no hotel nós temos um objetivo a partir do momento em que entramos no hotel que é dar ruízo àqueles cabrões vocês já viram isto nós passamos o ano todo a trabalhar a sofrer e a pensar não eu preciso de umas férias para dormir e para descansar e o que é que fazemos assim que ficamos o primeiro dia de férias por despertador para as oito da manhã para ir ao pequeno almoço logo e um gajo chega ao pequeno almoço pega num prato e o que é que as contas começa a fazer é para dar prejuízo ao hotel pega num prato e começa quanto é que custa o quarto? 120 euros não é? puto vou comer 122 euros em panquecas que se fodem dá-me essas salchistas pequenas vai rápido para o prato rápido não é? nós quando entramos dentro de um hotel nós transformamos-nos completamente vocês já repararam que a primeira vez que vocês entram num quarto de hotel e a última vez que vocês saem de um quarto de hotel vocês estão nos lados opostos no mundo do crime já repararam nisto? vocês entram num quarto de hotel pela primeira vez e aquela merda parece uma cena de um crime vocês entram pé em pé posam a mala começam a levantar os lençóis a abrir as gavetas a ver a toalha as toalhas e aquela toquinha do duche à procura de quê? DNA não é? à procura do pintalho do quarto só faltava o Max Max anda ajuda o Fernando Luiz a resolver este crime quando vocês saem de um quarto de hotel vocês estão do lado oposto do crime vocês passaram de ser o polícia da cena pode ser o ladrão toda a gente rouba merdas quando sai de um quarto de hotel não as pessoas descontrolam-se não faz sentido nenhum descontrolam-se e há vários tipos de ladrão há o primeiro tipo de ladrão que é o gajo que entra num quarto de hotel e rouba o quê? champôs e sabonetes não é? estão aqui para aí o 4 naquela mesa só quando vocês ficam num hotel vocês dão prejuízo de mil euros só vocês eu adoro que é aquela mentalidade do eu já usei está a meio não vou gastar quem é que vai usar esse resto de champô que nós é meu vou levar para casa não é? segundo tipo de ladrão o que é que roubam? não, não, não chineles chineles não é? ladra do caralho cá está chineles eu tenho um amigo que rouba chineles em todos os hotéis a que vai todos tem aquela merda não sei se tu tens tem aquela merda por degradê de serelas aqui está pensões e aqui o Ritz depois há o terceiro tipo de ladrão há o terceiro tipo de ladrão que leva a coisa um bocadinho mais longe e que rouba o quê? toalhas e roupões normalmente são mulheres nós estamos a fazer a mala para ir de férias não é? vocês estão a olhar uns para os outros não é? uma pessoa está a preparar a mala para ir de férias e há uma altura em que ela diz assim querido diz querida podes por isto a tua mala que eu não tenho espaço e uma pessoa olha para a mala dela e está tipo 40% por usar não mas tens aqui e nós só depois de sairmos de um quarto de hotel é que percebemos porque aquelas querem aquele espaço dentro da mala porque começam a cavalgar a mala para tentar pôr uma toalha lá dentro para roubar roupões e toalhas é inacreditável nós não fazemos isto com mais nada de um quarto de hotel nós não roubamos mais nada de um quarto de hotel mais nada vocês imaginem o que é que seria fazer? check out de um quarto de hotel e levar a televisão debaixo do braço é para fazer check out ah isto isto é meu deixei um programa a meio vai alguém ficar vai alguém agora ficar a ver isto a senhora é casada? há quanto tempo é que é casada? não tem mal não tem mal só quer saber há quanto tempo? pergunta ao marido se calhar pergunta à filha há quanto tempo é que os seus pais são casados? nem quer saber desde que me dê empreendas no Natal são os pais deles também não sabem esta merda está a uma Sofia Alves ser uma novela o que é isto? há doze são casados há doze há muito tempo é muito tempo o gajo vai aprender estas coisas sobre as relações sou dentro de uma relação eu estou numa relação mais ou menos há dois anos dois anos e picos não sei se alguém aqui esteja há uma relação há dois anos e picos vocês estão? dois anos e picos? certinho? como é que vocês os conheceram? não é que vocês os conheceram? não é que vocês os conheceram? está sempre toda a gente à espera de uma grande história de amor não é? e os gajos foi no Tinder fodia mas como é que vocês os conheceram? como é que vocês os conheceram? tu foste de férias? ai foram de férias? ai cruzaram-se nas férias? albufeira olha esta gaja vou comê-la como é que aconteceu? foi um grupo de amigos vou-te comer e comi-te naquele vídeo, não é? mas como é que foi? foram de férias de um grupo de amigos grande e conheceram-se? ai estavam de férias a fazer cada um a sua cena e cruzaram-se de férias, não é? ai que envergonhados que nós estamos onde é que eram as férias? onde é que foram essas férias? lamego ai que sítio bonito, não é? é bom com um gajo com mal game porque senão fogo não tem nada para fazer muito obrigado muito obrigado o gajo já está de férias fogo foi onde eu conheci a minha namorada, meu não gozas com o lamego que é bueda lindo fogo tem três rotundas e o caralho estás a gozar com o lamego hã? é viseu que tem três rotundas pronto, tem duas rotundas e meia puto, há uma a acabar três rotundas é viseu duas rotundas e meia é lamego puto sempre toda a gente a confundir um gajo ali a tratar da página da wikipedia ninguém percebe caralho então foi o lamego vocês conhecerem assim o lamego? mas são os dois aqui de cima do porto? ela é de onde? desculpa mamar apá, desculpa o que é isto? vocês perceberam mamar eu não estou maluco ela é de onde? mamar ouve, eu percebo porque é que estão juntos há dois anos e meio era mamar? ah, eu percebo tu, já percebo já percebo o engato que aconteceu aí e tu perguntaste-lhe assim tu és de onde ela? mamar o quê? aceito caso 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 aceito e ela não, eu disse era mamar merda tarde demais eu disse sim mamar e tu és de onde? agora tu estás com medo de zé não é? é de brochedo não sei o que tu és de onde? tu és de onde? ai, tu és mesmo do lamego e tu estavas de férias em lamego? tu fazes férias no sítio onde tu estou em casa vou fazer férias estou na rua estou a fazer férias estou aqui para conhecer gajas de armamar acabaram as férias estou a brincar estou a brincar como é que vocês se chamam? André e e Marisa uma graçada palmas para os armamar por favor pai, lembrem-se nunca façam férias em lamego são uma merda acabam casados é uma chatice e solteiros há aqui pessoas que estejam solteiras? claro claro logo o braço logo a fazer força puta, olha aqui chaval olha aqui a proteína que eu meto melhor é ter a fotografia guardada há mais de 30 anos da pila? não tens não tens ninguém para mandar? não, tu? ah, é a minha foto da pila? tu és de onde? tens a foto guardada? estás a ver? ninguém está a perceber é o meu problema isto resolvia se me mandasse uma foto do pila e eu direcionava logo para... mas não, estou a brincar forward logo forward oi! não, estou a brincar eu tenho inveja dos solteiros mas sabem que é complicado para um gajo estar solteiro porque para vocês mulheres quando vocês estão solteiros e conhecem homens novos é pá é sempre igual quando vocês conhecem um homem o processo físico de conhecer não é? é sempre igual é sempre igual para nós homens é muito complicado porque vocês mulheres gostam de coisas sempre muito diferentes pá, um gajo está solteiro e conhece uma gaja não é? assim, uma cena de noite vai para a cama com ela e ela diz assim pá, pá, olha há uma cena que eu gosto muito até tenho um bocado de vergonha mas eu vou explicar eu vou explicar eu adoro pá, que me esfreguem os joelhos pá, é a minha cena eu curto, eu curto, eu curto e um gajo pá puta, bora David Guetta nesta merda um gajo está por tudo faz o que for preciso não é? e então tu estás ali naquele primeiro date a curtir estás aí para a cama com uma rapariga nova e começas DJ Guetta mete mais uma o que for preciso mas depois, imagina não resulta com essa rapariga ou não queres mais ver essa rapariga vais para a cama com uma rapariga nova as raparigas são completamente diferentes umas das outras e nós habituamos-nos a um truque que conhecemos e viramos para a rapariga e diz assim pá, eu conheço um truque vais adorar e ela ai, é o quê? e ele olha esta merda e a maior parte das raparigas vai olhar para o gajo da mesma maneira que estão a olhar para mim o que é isso? eu não sou uma torre deixa-me o joelho em paz o gajo tem que se habituar é completamente diferente é completamente diferente se vocês reparem enquanto vocês estão numa relação as coisas mudam completamente diferente mudam eu tive uma namorada e enquanto vocês estão muito tempo com uma mulher vocês começam a perceber como é que elas funcionam por exemplo vocês já repararam que os homens e as mulheres com o telefone são completamente diferentes o momento mais desconfortável da vida de um homem com o telefone é quando vocês sem querer no fim de uma chamada com um amigo sem querer estão-se a despedir e dizem beijinhos é o momento mais desconfortável do mundo vocês estão a ter uma conversa macha do género ah puto gostei boé daquela noite comédia no tequila puto vai tchau tchau beijinhos pá e de repente o mundo para não é? e vocês ficam à espera do género aí aprovou desliga o telefone desliga o telefone desliga o telefone mas do outro lado vocês só ouviam um gajo dizer assim o quê caralho? as mulheres não o momento mais desconfortável da vida da mulher com o telefone é completamente diferente porque vocês quando estão desconfortáveis quando vocês têm medo de serem assaltadas ou violadas ou vocês não sabem muito bem o que é que vai acontecer vocês estão num bairro perigoso com pouca luz o que é que vocês fazem? para se defender compram uma ponta em mola? não compram spray pimenta? não fingem que estão ao telefone que é um truque que eu nunca percebi como é que vocês estão à espera que esta merda funcione vocês estão horas a andar na rua a fingir chamadas com um namorado imaginário estou querido claro não é? estou a chegar a casa sim sim vieste do jude não é? vieste do karatê como se vocês estarem ao telefone fosse impedir uma violação vocês imaginem um violador que está atrás de um carro a pensar assim estão dois né? pronto vocês passam assim na rua eles dizem assim puto bora violar aquela que é mesmo boa ah está o telefone não não aquela não porque uma coisa é violar uma gajá bruta outra é interromper uma chamada que pode ser importante ficamos aqui senta-te completamente diferente nunca percebi esse truque nunca percebi nunca percebi mas há uma coisa que eu percebo se vocês repararem independentemente do tempo que vocês estão com uma namorada independentemente todas as relações amorosas têm três fases todas todas as relações não interessa se vocês estão juntos há 57 anos há dois anos e meio em Lamego se vocês acabaram de conhecer uma rapariga há um ano ou há um mês não interessa todas as relações têm três fases e como é que vocês notam em que fase da relação é que vocês estão? pelos peitos eu sei o que é que vocês estão a pensar eu sei o que é que vocês estão a pensar pelos peitos traques puns acreditas acreditas que eu vou-te explicar estás a aguentar um à meia hora por isso é que ele está escondido atrás da mulher até está roxo até está roxo vou-te explicar quando vocês estão no início quando vocês conhecem uma pessoa quando vocês estão muito apaixonados mesmo no início de uma relação acabaram de conhecer a pessoa estão muito apaixonadinhos o que acontece? como não querem estragar a relação não pode ser nada vocês estão com a pessoa eu amo tanto eu vou-te só amar um bocadinho para a varanda nossa amor precisa dar por ar livre não fica eu vou sozinho nada não sai nada depois vocês chegam à segunda fase de uma relação o que acontece na segunda fase da relação de vez em quando os meus vinhos estão a mudar móveis o que é isto? de vez em quando saem assim do tipo de género a testar água não é? é uma fase que a minha namorada dá o nome de é pá ao menos avisa eu gosto de imaginar o que é que seria se eu de facto avisasse imaginem o que é que seria imaginem estamos os dois assim com uma mantinha a ver Netflix e eu digo assim amor e ela e eu depois há as pessoas que estão casadas há 40 anos que já não querem saber já não quer dizer olha aqui olha olha aqui não queria saber se o francaril estava apurado estão a ver se está apurado senhoras e senhores meu nome é Guilherme Fonseca muito obrigado muito obrigado uma salva para Guilherme Fonseca obrigado bom meus amigos vocês sabem que neste mundo há otimistas e há pessimistas e há aquilo que eu chamo que eu aconselho as pessoas a fugirem desse tipo de gente vampiros de energia sabes o que é que somos vampiros de energia? que são aqueles gaios aquelas pessoas que que te sugam a tua energia aqueles que a gente diz assim então está tudo bem eles dizem ai ai está tudo fodido dai-me o joelho dai-me isto a vida está tão má e tudo assim foda-se para que é que eu perguntei puta que a pariu é que eu ao fim de 10 minutos saio dali com vontade de ir para a cama foda-se acordei agora lá vem com esta abelha puta que a pariu nunca mais morre há 20 anos que está a morrer a filha da puta nunca mais cai caralho detesto esse tipo de jeito vocês pisa em pé não é? bom mas estava eu a dizer haviam dois irmãos um era pessimista e o outro era otimista eram crianças tinham 10 anos cada um e os pais estavam já vimos temos dois filhos tão diferentes um é pessimista o outro é otimista o que é que vamos fazer? dizer lá está a chegar o Natal vamos trocar as prendas trocar as prendas ao pessimista vamos lhe dar a melhor prenda que a gente possa imaginar e conseguir pagar com o nosso dinheiro ao otimista vamos lhe dar um cagalhão um cagalhão de cabal uma merda qualquer um põe de merda de cabal a gente mete numa caixinha embrulho e dá-lhe quero ver o que é que vai ser ali caralho entretanto o que é que eles deram? opá para o puto há de 10 anos compraram uma bicicleta daquelas todas espetacular e para o otimista deram-lhe um cagalhão de cabal um põe de merda mesmo embrulhado numa e deram a prenda aos dois o pessimista abre a prenda era uma bicicleta e ele olha para a bicicleta e começa a chorar e amanhã também não gostaste da bicicleta filha não gostaste mas eu não sei andar bem na bicicleta eu vou cair vou partir os dentes se eu vou ficar para as pessoas vou crescer para as pessoas para ninguém vai gostar de mim eu não vou ter namorado nem nada e vou passar a vida a bater punhenta como o que era é uma merda foda-se como é que é é mesmo pessimista deixa ver o outro vai abrir a tua prenda e o otimista viu uma prenda mais pequenina é mais pequenina a tua prenda é nos pequenos frascos que se guardam o melhor perfume é é vais já ver a merda do perfume e ela abre a puta da prenda viu um cagalhão de cabal e começa e vem o irmão a ver o que é que te recebias recebi um cabal só que veio às prestações parabéns ai que caralho bom meus amigos gostei muito de vos ter cá obrigado a todos os humoristas que passaram hoje aqui hoje acho que foi o dia que mais humoristas teve esta casa portanto obrigado a todos pessoal aí do youtube quero uma grande salva de palmas para o Guilherme Fonseca rua rua não é rua para lá é rua para cá rua anda cá chega até à frente uma salva de palmas para a rua e já agora quero pedir ao pessoal do Open Mic venham todos aqui ao palco se faz favor muito rápido para a gente se despedir desta malta toda quero que vocês fiquem aqui na foto de família ficamos todos juntinhos portanto não se esqueçam bem em casa que a parte do Open Mic vai ser no domingo ok portanto meus amigos olha para aí pode-se ver foram os humoristas estiveram cá hoje vou passar a roupa mas para todos ainda falta este anda cá estávamos muito lá atrás faltava este agora sim a família está completa pessoal não se esqueçam apareçam todas as quintas-feiras aqui no Tequilha obrigado Youtube e subscrevam o canal façam like e até para a semana obrigado Tequilha aplausos Música 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 Legenda Adriana Zanotto